Oi, oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas pra mais um vídeo nesse canal. Tô muito feliz de estar iniciando um vídeo aqui, mais um vídeo. No último vídeo eu contei pra vocês várias coisas, mostrei várias coisas, então se você ainda não assistiu, assista lá pra entender que sim, voltei aqui pro canal. Então, se você tá chegando agora nesse vídeo e viu o vídeo meu há muito tempo atrás, bora acompanhar, porque agora eu tô voltando e vou voltar com tudo, tá? Gravar muito, do jeitinho que vocês gostam, porque é rotina, acompanhar aqui a nossa vida. Então, eu quero gravar tudo que eu posto pra vocês. No último vídeo eu até falei pra vocês que eu ia começar a arrumar as coisinhas da Lala, tá? Então, a gente tá colocando tudo aqui na minha cama. Pra quem não tá entendendo nada, pelo amor de Deus, vai lá assistir o outro vídeo. Eu vou deixar aqui no card aqui em cima e vou deixar na descrição também. Então, ou você clica aí no meu canal, entra lá e vai assistir porque você vai entender melhor, tá? Mas a gente vai arrumar as roupinhas da Laura pra colocar lá tudo junto no mesmo guarda-roupa dos meninos, né? Da Niki, do B e da Laurinha agora. A gente tá colocando tudo aqui, ó. E aí eu vou separar a roupa que não serve mais pra tirar, vou organizar tudo nas comércidas, vou fazer tudo, toda uma organização e vou filmando e vou mostrando tudo aqui pra vocês. Amanhã minha mesa nova vai chegar também e aí eu pretendo estender esse vlog até amanhã porque hoje a gente vai organizar aqui e acredito eu que, né, vai ficar pouca coisa pra mostrar e amanhã eu continuo mostrando. Vocês ignoram minha cara, tô sem maquiagem, tô de cabelo preso. Mas é isso, gente, vida real, tá? Aqui no canal é vida real, não tem filtro, sem filtro, e é isso. Lá lá tá ali, ó, no meio da bagunça, o Alisson tá trazendo as roupas todas pra cá e a gente vai começar a separar agora. A Nicole tá aqui. Aqui, ó, olha pra câmera. Dá oi, fala assim, ói, gente. Oi, gente. Olha o tamanho dessa moça, gente, tá enorme. E o Bernardo tá lá na sala. Deixa eu mostrar ele lá pra vocês. Ele tá lá na sala, ó. Assistindo TV, o garoto. O que que foi que você tá falando aí, menina? Ó, a princesa tá aqui, né, princesa? Você quer pegar a câmera? Ela quer pegar você, gente, ó. Se eu der a câmera, ela pega. Tudo é cocô, velho. Mas é isso, gente, bora lá organizar tudo isso. Dá oi. Oi, tudo bem, gente? O que que foi? Querendo pegar a câmera. Vê se pode. Olha. musica 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 cocó. Não é, Cocó? É titias O Bernardo também já tomou o banhozinho dele, ó Ele tá se preparando ali pra dormir E a Nicole foi lá tomar o banho dela agora Ela quis jantar primeiro Então ela vai tomar o banhozinho dela E aqui tá o beiricinho, ó Ela vai dormir aqui também, tá frio e a gente tá forrando com a amantinha Eu tomei banho primeiro Porque aí depois eu não ia tomar banho Com a barriga cheia Já a Nicole quis tomar banho Tomar banho depois Mas é isso Oi gente, tudo bem? Já é outro dia Ontem a gente foi descansar, né, dormir Hoje pela manhã eu tava resolvendo algumas coisas E agora a gente vai colocar Duas prateleiras aqui, rosinhas Que eu comprei, na verdade, nem foi pro quarto da Laura Depois o intuito era colocar no quarto dela No fim nunca coloquei E aí agora a gente vai colocar aqui nessa parte Pra eu poder colocar algumas decoraçõezinhas dela Que ficava no quartinho dela, né Pra fazer esse cantinho dela aqui Então a gente vai colocar aqui agora São duas prateleiras rosas O Alisson vai colocar elas ali Pra eu colocar os ursinhos Enfim, colocar itens decorativos dela mesma E aí a gente tá aqui na espera da mesa também Que eles falaram que vão chegar hoje Até cinco horas Já é quase quatro Eu estou ansiosa Doida pra chegar O Alisson tá aqui com as prateleiras Elas são assim, ó E acho que vai ficar bem bacana ali Né? Vai ficar bom Olha que dilequinho mais fofinho Bebendo soletinho Não quer guerra com ninguém Né, neném? Olha lá Que coisinha Ai, gente, passa tão rápido Olha, o bichinho já tá segurando a dedeira sozinha Outra coisa, né? Vocês estão vendo que eu não amamento, né? Ela toma a dedeira Depois eu vou conversar sobre isso com vocês Porque quem não me acompanha no meu Instagram Não acompanhou, né? Todo o rolê da questão da amamentação da Lala Eu sou um amor dezessete dias de vida Né, princesa? E aí depois eu quero comentar com vocês sobre isso Mas deixa eu ir pra um próximo vídeo Gente, olha como que ficou Deixa eu afastar mais pra vocês verem Ó Com o berço ali Tem a baba eletrônica E ficou assim Eu ainda quero colocar algumas coisas ali, ó Tem aquele abajur ali pra colocar Enfim, as crianças chegaram da escola E eu vou lá na casa da minha cunhada agora Que eu preciso pegar uns negócios lá Levar umas sacolas de roupas também Pra doar E deixar lá porque foi mais fácil Entregar pra pessoa pra mim E é isso, gente Chegou da escola A Nicole e o Bernardo A gente vai lá agora Oi Ah, outra coisa A minha mesa não chegou Eu liguei lá na loja E aí eles falaram que não tinha lançado Comprei quinta-feira, gente Aí disse que vai chegar amanhã E amanhã eles já vão vir trazer e montar Eles iam trazer hoje E montar amanhã Mas aí amanhã eles já vão trazer e montar Super ansiosa Gente, cheguei lá da minha cunhada Eu não filmei lá Porque eu esqueci a câmera aqui em casa Mas também eu fui lá bem rapidinho Então eu não tinha muito o que filmar Tá, então eu cheguei em casa agora Eu comprei algumas coisas com a minha cunhada Minha cunhada é vendedora De tudo Avon, Boticário Eudora Tudo E aí eu tinha comprado algumas coisas Aqui eu já até comecei a abrir Vou mostrar pra vocês Algumas comprinhas Que eu comprei Fiz a festa, tá Ela tá chorando Mas o pai dela tá lá com ela Tá, gente Vocês escutem aí de fundo Aí tinha algumas coisas aqui Que eu já tava abrindo Mas deixa eu mostrar pra vocês O que eu comprei Comprei aquele brilho Não sei se vocês lembram Desse brilho Aqueles brilhos de Brilho Brilhozinho de Quando eu estudava A gente usava muito Esse brilho aqui Usava pra escola Da Colortrend Brilho Normal Tá De boca Comprei isso aqui Deixa eu ver o que é isso Não, isso aqui eu acho que ela me deu É um ácido Glicólico É uma máscara Facial De reset Noturno Tá demorando a focar essa câmera Nossa Que luta pra focar Muita coisa atrás Nossa Eu nem sei como que mexe no foco Mas enfim Isso aqui Esse daqui Ele é tipo uma Um micropigmentador Ele é tipo Quer ver? Deixa eu tentar abrir pra mostrar pra vocês Olha que legal E ele não fica rosa assim A boca fica tipo vermelhinha Sabe? Eu achei muito legal Esse daqui eu já tinha aberto Já tinha usado lá Esse daqui Deixa eu ver o que é É um iluminador Iluminador De maquiagem mesmo Aí comprei esse batonzinho aqui Mas ele não é meu É pra Nicole Só que eu não falo pra ela Que é dela Porque senão ela come com angu Pra ela passar na hora de ir pra escola Um rosinha Senão ela fica passando todos os meus batons E eu não gosto Porque os meus batons é de adulto, né? Aí eu comprei esse rosinha Que fica melhor Esse daqui é um gloss Deixa eu ver se eu consigo abrir Esse gloss aqui Pra mostrar pra vocês Pera aí, gente Ó Comprei esse gloss aqui Aqui tem um primer Primer da Natura Una Eu amo esse primer, tá? Já tô no meu quarto, eu acho Eu uso muito Todas as minhas makes Isso aqui é do ácido Caixinha do ácido Isso aqui é o caixinha Só um lápis labial Ó Por último Foi esse lápis labial aqui mesmo Só pra preenchimento Sabe? Da linha da... Tá bom? Foram essas coisinhas aqui Que eu comprei Da Natura E aí eu comprei coisa da Eudora também Comprei essa linha Da Nina Secrets De skin care Essa linha aqui Não... Tá? Tá? Esse daqui também da Eudora Um batom Ele é um batom mate Esse batom não sai por nada, tá? Ele é dessa cor aqui, ó Marronzinha Deixa eu ver aqui se eu abro Ó E aí comprei esse batom E aí comprei a linha da Nina Só que não tinha todas as coisas Estão em falta, né? A Eudora Sempre fica em falta Eu amo o shampoo da CAG Vocês gostam? Eu amo E aí os produtos que tinha Ela pegou E a esponjinha também Porque eu amo Essa esponjinha da Eudora Tanto essa quanto a preta Aí eu comprei essa daqui da Nina Da Nina Secrets Essa da Nina Secrets Na verdade eu nunca tinha usado Eu uso mais a preta da Eudora também Aí veio aqui, ó No meu kit Um demaquilante Esse demaquilante aqui Esse daqui é o Hidratante matificante Anti-oleosidade Esse daqui é o Hidratante redutor de olheiras Eu vou começar a usar ele Depois eu conto pra vocês, tá? Se eu gostei Esse daqui é o gel de limpeza E ficou faltando os mais caros Que inclusive nesse ciclo agora Tá mais barato E aí ela falou que assim que voltar Ela tá de olho lá com a genente dela Se que voltar ela pede pra mim O restante do kit, tá? E aí esse daqui que é uma máscara Esfoliante Enzimática Então foram esses produtinhos aqui que veio Tem mais, né? Como eu disse Mas estão em falta E foram essas comprinhas, gente Que já foi meu rim inteiro Aqui nessas comprinhas Mas eu estava precisando E eu vou aproveitar Que amanhã eu vou Dar uma organizada aqui No meu escritório E arrumar minha penteadeira Porque até hoje Está esse caos aqui, ó Nossa, dá até vergonha de mostrar Mas desde quando a gente começou A arrumar a casa Tô deixando o meu escritório por último Porque eu vou arrumar ele aqui No dia que eu vim pra cá Pra trabalhar E vai ser essa semana ainda Mas provavelmente Lá pra quarta-feira, né? Que eu começo a voltar a trabalhar Mas amanhã eu já acho Que eu já vou vir e começar a arrumar aqui Foram essas as comprinhas Que eu fiz Tá, gente? E é isso, gente Hoje não tem muita coisa, né? Pra mostrar pra vocês Porque o intuito desse vídeo Era tentar mostrar um pouquinho Arrumando as coisas da Laura E também mostrar a minha mesa chegando Então, amanhã cedo eu mostro Assim que a minha mesa chegar E mostro tudo Porque eu já vou mostrar tudo nesse vídeo Vai ser vlogão mesmo De muitas horas Muitos minutos, quer dizer E é isso Até amanhã cedo, gente Ai, gente Eu dei tchau pra vocês Mas deixa eu mostrar Chegou essa caixona aqui pra mim Eu já sei o que que é Eu já... Como vocês sabem, eu trabalho com digital Já tenho tempão, já Eu tenho uma plaquinha Depois eu mostro aqui pra vocês Que é a minha plaquinha de um milhão Da Hotmart Né? Que eu já faturei mais de um milhão Lá na plataforma E eu já tenho a plaquinha Já desde 2021 Finalzinho de 2021 Eu fiz cem mil reais Nessa plataforma aqui Que é da Edus E eles me mandaram a caixa agora Porque eu demorei pra pedir E tudo mais E aí eu fiz o pedido E já chegou aqui A placa De cem mil faturados Nesta plataforma Eu já faturei em várias, tá? Em diversas plataformas As que eu mais faturei Foi na Monetize Na Edus E na Hotmart E agora eu tô construindo, né? Um faturamento também Lá na Qify Que são as plataformas aqui Que eu mais trabalho Então chegou essa aqui, ó Eu vou filmar agora abrindo Pra postar no Insta E aí eu vou deixar aí pra vocês Porque eu vou filmar Assim, ó Né? Pra poder postar Tá? No meu Instagram Mas eu vou Vou abrir ela aqui E já mostro pra vocês Gente, tô ansiosíssima Até que, enfim Minha mesa chegou Gente, ó Ali provavelmente estão As cadeiras, né? E as coisinhas Pra poder montar Essa daqui é a parte de baixo E o tampo dela Tá ali na sala Ela é assim Uma Off-white Com vidro Ela é bem bonita E aí eu comprei 1,70 De 1,70 Porque o meu espaço ali Não é tão grande, né? Como vocês viram aqui Se eu comprasse tipo maior Ia ficar ruim, né? Perder o espaço Então eu acho que aquele tamanho ali Vai ficar ideal, perfeito E são seis cadeiras Eu queria de seis cadeiras Porque aqui em casa São cinco, né? A Lala ainda come na cadeirinha dela De alimentação Mas logo mais Já vai comer na mesa com a gente Então Não dá pra ser quatro Tinha que ser de seis É isso Tô ansiosa já A gente já desmontou o guarda-rô Já levou lá pro porão Pra deixar lá por enquanto Até a gente vender E aqui, ó A cômoda Eu vou vender, gente Porque tá assim Novo A Laura usou Tipo Dez meses de vida dela E a gente usou bem pouco Então tá bem conservada E aí a gente vai levar A cômoda também pra lá Pra deixar esse espaço aqui Todo livre Vou colocar a cortina ali agora Que é uma cortininha Que eu já tenho Depois, mais pra frente Quero colocar uma cortina toda Sabe? Porque eu acho que Em cunho decorativo Vai ficar bonito Tipo O estilo é só assim, ó Tá vendo? Ali da minha sala Então eu quero colocar aqui Mais pra frente Mas por enquanto Eu vou usar essa Que eu já tenho aqui mesmo Acho que vai ficar bonito Porque ela não é blackout Então a iluminação Vai continuar boa O Alisson vai colocar ali Né, amor? E aí Ficou do rapaz Vim aqui Instalar hoje Então o Alisson Acabou de mandar mensagem Pra ver se realmente Ele vai vir Instalar não Montar Se ele não vir É o Alisson Vai montar Né, amor? Porque Sim, mas o rapaz Acabou de confirmar Que vai vir Vai vir? Ah, não O rapaz Acabou de confirmar Que vai vir montar hoje Então, perfeito A gente vai esperar ele Vim montar Enquanto isso Você já vai colocar ali Pra gente poder levar Isso aqui pra lá E aí quando ela tiver montada Bem bonitinha Aqui eu mostro pra vocês Pra gente finalizar esse vlog Que já deve estar gigante Né? É A espera da mesa Gente, o moço veio, ó Montou a minha mesa Olha como que ficou aqui Ficou lindo O Alisson já colocou A nossa cortininha ali Deixa eu mostrar daqui Pra cá pra vocês Ó Ela ficou linda Tava falando com o Alisson agora Que um arrependimento foi Ter comprado com o estofado Dessa cor Poderia ter comprado Com o estofado preto Ia combinar Com a minha cozinha E aqui a gente colocou O quadro Ó Deixa eu mostrar daqui Ele tem uma baguncinha ali em cima E as caixas que veio, né? Que ainda não tirei Mas nosso quadro ali é preto Meio que não combina, né? Aquele baú Ele no caso não ia ficar ali Porque eu vou colocar um aparador Mas O quadro ficou tão bonito ali Mas Não combinou Então ainda não sei O que eu vou fazer com ele Se eu tivesse pegado as cadeiras pretas Eu acho que ia ficar Assim Perfeito Ia combinar com tudo Mas Eu de toda forma Amei demais Essa mesa Ela ficou linda O espaço aqui, ó Ficou ótimo Tá? Aqui é meu escritório E aí ficou lindo Depois eu quero ver Alguns quadros Pra colocar ali Naquela parede Pra não ficar assim Ou um espelho Não sei, alguma coisa Mas eu amei E a cortina ali Por enquanto tá aquela Não sei se eu vou trocar Colocar uma maior zona Mas isso eu ainda vou ver Mas eu amei, gente Ai, tava tão ansiosa Pra essa mesa chegar Porque eu nunca tive uma mesa, né? Na minha casa A gente sempre morou em casa Que não dava pra colocar a mesa A gente não tinha uma copa A sala e a cozinha Eram muito pequenas Então não tinha muito espaço E essa daqui Já tinha esse espaço aqui Que eu amei E aí eu falei assim Não, não quero de quatro cadeiras não Já quero logo uma de seis E eu amei Uma seguidora, né? Tinha falado que a qualidade Dessas cadeiras não são muito boas Mas é aquela coisa, né? A gente só ter cuidado Então vou tentar ter cuidado Conversar com as crianças Pra eles terem cuidado também E cuidar Que vai durar assim Se Deus quiser, tá? E é isso, gente, ó Linda, 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 linda Eu amei, amei, amei Ai, agora o próximo passo que falta É o piso aqui Que depois eu vou ver uma ideia Pra fazer com esse piso aqui de casa E com certeza Vou compartilhar com vocês Mas eu amei demais Mais, demais, demais Eu espero muito que vocês tenham gostado E, gente, eu não vou nem aparecer aqui, ó Com a câmera virada pra mim Porque o negócio tá feio, tá? Eu vou tomar um banho Vou lavar esse cabelo hoje Dar um jeito aqui Mas vou finalizar o vídeo Porque esse vídeo já tá gigante, né? Já tem uns três dias Que eu estou gravando ele pra vocês Então tá um compilado aí De vários dias E eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar a gente aí Nessa saga De arrumação aqui da casa Da mesa Tem muitas coisas ainda pra compartilhar E nos próximos dias Eu vou gravar mais vlogs pra vocês Lembrando, deixe um comentário aí abaixo O que vocês acharam do vídeo Se vocês gostaram Ideias pra novos vídeos Que eu estou esperando aí A indicação de vocês Pra gente trazer mais conteúdo, tá? Lá, lá tá ali, ó Descordou da soneca Parece que ela tá dando uma diarreiazinha, né? Tá fazendo muito cocô essa tarde Agora eu já fiz acho que umas quatro fraldas Enfim Eu não sei Vamos observar pra ver se realmente vai ser Ou se foi só agora Momentânea Tomara que seja Meu Deus do céu Ela já tá meio gripadinha E vem uma diarreia Parece que é pra piorar tudo Mas é isso, gente Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau